Eu decidi entrar e participar mais do MAB, fazer parte de um movimento social, ser militante de uma causa, estar envolvida numa causa, porque eu entendi que a gente precisava mudar a relação que as pessoas têm entre si e com o meio ambiente, e essa relação também econômica da sociedade. É uma escolha muito pessoal se envolver no movimento. Primeiro, o que eu percebi, minha família é ameaçada por uma barragem, então, ao ser ameaçada, a gente não entendia muito bem o porquê e a gente não tinha nossos direitos reconhecidos. Então, daí eu dedico a minha vida a trabalhar com o movimento, que é uma decisão muito pessoal, e exatamente para que outros tenham melhores condições do que hoje nós temos de vida. Nós temos colocado para as pessoas do mundo todo essa necessidade de debater sobre o assunto, sobre os temas das empresas transnacionais, dos riscos, e eu acho que manter esse assunto vivo, manter o assunto, inclusive, do rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho, de tudo que os atingidos têm sofrido e também de tudo que os atingidos têm lutado para conseguir, e também as pessoas individualmente se comprometerem também a fazer aí os seus processos de mudança do mundo, de mudança da sociedade também é muito importante.